Implante dental é seguro? Para responder essa pergunta, eu vou falar que jamais nenhum profissional da saúde vai fazer algum procedimento que vá te deixar em alguma situação de risco. Lógico que todo tipo de cirurgia pode haver intercorrências, mas a maioria das intercorrências nós já estamos preparados para agir caso aconteça alguma coisa. Então, para fazer os implantes dentários, nós pedimos alguns exames para que esse tipo de cirurgia seja o mais tranquilo possível e que tenhamos a menor quantidade de imprevistos. Um desses exames é essa tomografia computadorizada. Ao contrário da panorâmica, esse tipo de exame vai nos dar uma informação 3D de todo o osso que você tem disponível para a gente colocar os implantes dentários. Então, com ele, conseguimos fazer um planejamento virtual. No computador, nós fazemos a sua cirurgia e colocamos os implantes na melhor posição possível. Dessa forma, conseguimos uma precisão muito maior do seu tratamento. Então, implante dentário, sim, é seguro, mas se for tomados as devidas precauções e se pedir os exames necessários. A depender também do seu estado de saúde, podemos pedir um retorno do seu médico para ele dizer se você está apto, liberado ou não, para fazer a cirurgia. Se você tiver algum tipo de alergia, vai ser passado com o médico também para ver que tipo de alergia que tem, se algum medicamento vai ser contraindicado. Se você já teve algum tipo de hemorragia também, vamos fazer exames de sangue para ver como está a sua cicatrização. Então, antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, nós vamos investigar o seu estado geral de saúde para ver se você está com tudo ok para realizar a cirurgia de implantes dentários.